Olá, alunos do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu dei início com vocês, na última videoaula, ao conteúdo do nosso capítulo 4, que vai tratar de movimentos sociais. Vai falar sobre a luta dos negros, dos indígenas e das mulheres pelos seus direitos. Mais especificamente, nessa última videoaula, eu falei sobre os negros no período pós-abolição. Na videoaula de hoje, o que eu quero é fazer correção de atividades. Quais atividades nós vamos corrigir? Vamos corrigir as atividades da página 93, números 1 e 2. Vamos lá? Iniciando a nossa correção, então, questão número 1 da página 93. Tem uma fotografia que foi tirada na Bahia, dois anos depois da abolição da escravidão, e retrata um grupo de carregadores. Pede para a gente observar com atenção essa fotografia e depois responder as perguntas. Vamos lá! Letra A. Analisando o modo como os retratados estão vestidos, podemos afirmar que a abolição da escravidão trouxe mudanças significativas para esse grupo social? Explique. Não! Se a gente reparar bem, nós vamos ver que esses ex-escravos, eles continuam utilizando roupas feitas de saco, exatamente como eram nos tempos da escravidão. Então, não houve grandes mudanças. Letra B. Nessa fotografia, é possível identificar idosos entre os carregadores. Formule uma hipótese. Por que os idosos afrodescendentes ainda trabalhavam em um serviço tão pesado? Eles trabalhavam nesse tipo de serviço porque não tinha outra coisa, não tinha outra oportunidade de emprego. E nessa época, ainda não tinha esse benefício da aposentadoria. Então, esses idosos aí, para sobreviver, precisavam de trabalhar mesmo que fosse esses trabalhos tão pesados. Letra C. Observe a fisionomia dos retratados. Em sua opinião, esses trabalhadores eram valorizados pela sociedade? Não! O trabalho pesado e subalterno de carregador de mercadorias era chamado de ofício de negro, como se fosse um tipo de trabalho que deveria ser feito somente por negros. Então, não havia nenhum tipo de valorização. Pelo contrário. Assinale a alternativa incorreta e justifique a sua escolha. É a questão número 2. Nas primeiras décadas do século XX, a chamada imprensa negra denunciava o racismo, a falta de oportunidades e a violência experimentada pela população negra brasileira. Letra B. Publicava matérias condenando comportamentos da população negra, desvalorizando suas formas de associação e participação política. C. Homenageava personalidades negras, a exemplo de Luiz Gama e José do Patrocínio, e levando-os ao Estatuto de Heróis. D. Divulgava os bailes e salões onde se permitia entrada de negros. Todas essas estão corretas, exceto a letra B. A letra B fala que condenava os comportamentos da população negra. Nada disso. Na verdade, a imprensa negra publicava matéria sugerindo comportamentos à população negra. Desvalorizando suas formas de associação e participação política? Também não. Pelo contrário, valorizando essas formas. Concluímos assim a correção dessas atividades. Até a próxima videoaula. Um abraço.